Salve time, tranquilo? Marco e Max na área, sejam todos bem-vindos ao Good Vibe Games. Hoje eu tô aqui com meu parceiro Vinícius pra falar de Cavaloiro do Zodíaco. Salve, Vinícius! Fala, galera! Bom demais? É isso aí, chegou o nosso Gato da Fortuna, hora da gente multiplicar as nossas gemas de invocação. E pessoal, não esquece de dar um secadinho padrão, se inscrever aqui no canal, deixar aquele like pra gente, seguir no Instagram, acompanhar as lives no Roxinho e no Facebook e acompanhar a nossa vinheta. Produção! E é isso daí, time! O salve de hoje vai pro Corpo Clash. Parceiro, muito obrigado aí pelos seus comentários aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo ao canal e valeu mesmo pela força, parceira. Graças a pessoas como você que a gente tá aqui firme e forte. Galeria, aquela nossa regra sempre continua. Quem tem menos gemas vai primeiro no gatinho e, como sempre, sou eu. E eu não só estou com menos gemas, eu estou com muitas, poucas gemas. Estou com 499 gemas. O Duco custou um pouco mais da minha alma do que eu estava disposto a pagar. Mas ainda assim eu paguei. Então, galera, sem mais delongas, vocês já sabem já que o meu gatinho da fortuna sempre acaba bugando. Então a gente vai fazer a conta aqui no final, caso dê alguma bugada aqui na minha roletagem. Sem mais delongas, vamos lá no nosso tiro de 20 gemas. Vamos lá. Já bugou. Bugou. Mas é para mim que eu ganhei duas gemas. Duas gemas de lucro. Acho que foi a pior quantidade de lucro que eu já ganhei no primeiro tiro. Você vê que o negócio já começou bem. Já começou bem. Agora aqui, o tiro de 30. Olha só, não bugou. Ganhei 35 gemas. Também mais do que eu costumo ganhar normalmente. Normalmente esse tiro aqui é sempre 33. Vamos agora para o tiro de 65. Ó, sem bug. Mais 5 gemas. Sem bug. Então, mas com um total de 511 gemas. Já ganhei 12. Bora lá. 181 gemas. Vamos lá. Ao todo aqui eu já ganhei 43 gemas. Gatinho da fortuna é a melhor coisa que tem nesse jogo. Vamos por tiro agora de 240. 256. Apenas 16 geminhas aí. E agora vamos para o tiro de 330. Vamos ver o que vem de bom. 349. Mais 19 gemas. Já ganhei um total aí de 78 gemas, time. E agora para a de 500, que acho que vai ser a última roletagem que eu vou fazer, pelo menos aqui no vídeo. Vamos ver aí se de repente vem 588. Na esperança. Na esperança. Uh, foi por por. 532, mas foi bastante. 32 gemas. E totalizei aí, time, 110 gemas no gatinho. E eu não consegui rodar ele full. Porém, faltam só aí 51 gemas para eu conseguir fazer a última roletagem. Eu devo conseguir aí no decorrer da semana. Agora vamos ver como é que está a sua sorte, Vini. Vamos lá, galera. Minha vez. Já estou com um pouquinho mais de gemas. Estou com 592. Minha esperança de rodar ele full está bem maior que a do Marquinhos. Começar com o tiro de 20. Então, vamos lá, valendo 28, no máximo 5 de lucro. Pensamos bem. No final a gente faz a conta total, gente. Vamos agora para a próxima. 3. É o nosso bom e velho 33 no de 30. Vamos agora aqui para o de 65, valendo 88. Será 71. 6 gemas. 6 gemas aqui nessa brincadeira. Vamos para a próxima de 150. Valendo 188. Vamos para 161, tá? 11 gemas. Podia ser melhor, mas não é bom também. 240. Ficou o leilão de... Do canal do boi nesse trem aqui. Vamos lá. 240. Ó, bugou. O meu não precisa bugar, vai bugou. E agora já não tem a mesma ideia quanto que veio. Foram quase 30 gemas aí. Foram 28 gemas. Aí sim. Vamos para o de 330, então. Valendo. Valendo. 352. Agora para o de 500. Já garantiu o meu de 600. Vamos para o de 500 aqui, então. Valendo 588. Será que vai ser hoje? Não vai ser hoje, não. Pode ser que esteja guardando para este. O grande tiro. O de 660. Aquele que pode vir. 888. Será dole uma, dole duas, dole três. Girando 728. Gente, fui para 756 no total. Vamos fazer a conta aqui. É isso aí, galera. No total, 164 gemas de lucro. Já falamos algumas vezes aqui para fechar com chave de ouro. O gato da fortuna, gente, é a melhor forma de você otimizar, de você multiplicar suas gemas. Sempre na primeira segunda-feira do mês, guardem suas gemas para isso, né, Marquinhos? É isso daí. Essa daí é a melhor coisa que você pode fazer para a sua conta. A segunda melhor coisa é se inscrever aqui no canal. Dá um like para a gente, porque isso aí ajuda a gente demais. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Sigam a gente lá no nosso querido Instagram. E acompanhem nossas lives no Roxinho e no Facebook. Acho que a gente já ficou por aqui, né, Vili? É isso daí, galera. Vamos ficando por aqui. Deixa aquele comentário se você já rodou o seu gato. Quantas gemas você conseguiu pegar com ele. E no mais é isso. Valeu, 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 Marquinhos. Um abraço. Até a próxima. Valeu, time. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí